Oi amorzinho da vida! Tudo bem meu bem? Vamos hoje com mais uma comprinha lá da Shopee, lojinha da China, mas que também tem produtos brasileiros, também tem vendedores brasileiros, inclusive tem uma luz, essa luz que estou aqui gravando pra vocês, eu também comprei na Shopee, mas eu quero fazer um vídeo separado falando dele, e hoje eu só vou mostrar pra vocês tudo da lojinha da China mesmo, que veio lá da China e o tempo que demorou pra chegar, tá bom? E aí deixa o like do amor, se vocês gostam de vídeo chinês, coisas lá da China, se inscreve no canal também, tem uma playlist aqui Shopee, porque eu estou sempre comprando e vou estar sempre postando pra vocês as comprinhas, tá bom? E vamos começar! Gente, é uma super comprinha que eu fui juntando, foi chegando e eu fui juntando, olha só quanta coisa, gente! Foi chegando e eu fui juntando pra poder mostrar pra vocês, óbvio que eu já abri tudo, né, pra ficar mais fácil, até porque eu já sabia o que tinha dentro, mas eu não testei tudo, não, só abri realmente pra ver se chegou certinho, também pra poder classificar o que eles pedem, pra gente classificar os produtos, né, pra ficar mais fácil quando outras pessoas quiserem comprar, saber um pouquinho mais, então eu posto foto, posto comentário, coloco estrelinha, tem que fazer tudo isso, tá, gente, pra ajudar o próximo na hora de comprar as coisinhas também. Bom, vamos lá! Essas comprinhas aqui, gente, chegaram essa semana, chegaram semana passada, foram chegando, mas todas que estão aqui chegaram com menos de um mês, chegaram com 27 dias, entre 25 e 27 dias, então eu achei muito maravilhoso, porque a gente sabe que a estimativa de comprinhas na loja da China, seja qual for, é de 3 meses, né, 90 dias ou mais. Então, as da Shopee, tudo que eu comprei até agora chegaram antes, faltou um produto chegar, vou deixar aqui pra vocês, faltou esse produto chegar, mas tá no prazo ainda, tá no prazo pra chegar ainda, então, chegando eu mostro lá no Instagram e aqui nos stories também no YouTube. Então, vamos lá! Comprei esse... não sei o que é isso, gente, são umas bolinhas decorativas, vou deixar foto real pra vocês aqui do lado de tudo que eu comprei e vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Aqui parece que ele é um pouquinho maior, né, vocês estão vendo que parece que ele é maior, eu comprei esse ano que era maior, mas como sempre, eu e minha mania de não ler o que tá anotado lá, que são de tamanho. Então, ele veio desse tamanhinho, ó, ele é pequeno mesmo, não é grandão, e a gente tem que montar as bolinhas, tá vendo que ela vem separado, ó? A gente tem que ir montando, aí vem a linha, ó, vem a linha certinho, tá vendo? Vem também as argolinhas, ó, e a gente tem que montar. Como monta, eu não sei, não faço nem ideia, você tem que colar, a gente tem que colar com cola quente, né? Não sei, mas eu montando, eu vou mostrando pra vocês. Eu comprei esse leque pra colocar no quadro das meninas, mas elas acham que é de criança, então você não é adulta. Então, eu não sei, pode que eu coloque lá, pode que eu coloque aqui, ó, não sei ainda. Mas quando eu montar, eu mostro pra vocês, gravo um vídeo aí mostrando pra vocês, tá? Vem tudo separado quando eu mostrei, ó, aí eu tenho que montar pra ficar o jeito que vocês estão vendo na foto. Vou deixando os valores também, a maioria foi tudo R$5,99, a maioria, porque eu peguei uma promoção de R$5,99, comprei muitas coisinhas, então tudo aqui, a maioria, foi R$5,99. Inclusive, essa daqui é uma bolsa de água quente, olha, gente, achei tão fofo, cara, ó, não abri ainda. Porque a Emily, ela tem muita cólica, e eu também. Aí comprei essa bolsa de água quente, não sei se é bom, se vai prestar, também paguei R$5,99. Mas eu confesso que eu comprei mais porque eu achei bonitinho, gente. Aí colocava aqui, tá vendo, ó, abre aqui, ó, coloca a água quente aqui dentro, olha aqui, tá vendo? Muito legal, comprei mais por isso na Emily, porque ela tem bastante cólica. Se der certo, eu vou falando pra vocês, tá? Aqui nos stories, aqui no Instagram também. Esse daqui é muito legal, porque eu também quero fazer um vídeo usando ele, mostrando pra vocês a fundo, que é aquela maquininha eletrônica, ó, vem tudo bem falado, tá vendo, ó? Maquininha de fazer unha. Quem me segue no Instagram sabe que eu já usei ela, não resisti, ó. Ela vem assim, peraí, aqui. Muito legal, ela tá sem pilha, porque eu tirei, mas ela é assim, ó, é de lixar unha. Aí vem aqui, ó, veio nesse saquinho, veio também nesse outro aqui de setinho, pra poder proteger. E tem as ferramentas, cadê as ferramentas? Ó, vem um saquinho cheio de ferramenta, ó, cada um na sua função, tá vendo? E aí coloca aqui no lugar desse, cara. É muito legal esse eletrônico de fazer a unha, tá? Tá? Também vem um manual aqui, bonitinho, ó, ensinando como é que faz. Lá no Instagram as meninas me pediram o link, mas tava esgotado. Mas eu deixei a loja lá e vou deixar na loja pra vocês aqui também, pra vocês irem lá conhecer. Mas ele funciona muito bem. Eu vou fazer um vídeo usando ele, mostrando pra vocês o passo a passo, também por conta das ferramentas, tá? Então eu comprei esse daqui, se eu não me engano ele foi R$14,00 e alguma coisa. Vou deixar o preço pra vocês. Então esse daqui eu vou fazer um vídeo separado, porque eu tenho muita coisa pra falar dele. Ah, esse é muito legal. Esse aqui chegaram primeiro, que é o quê? É uma linha, essa aqui é pra quem é design de sobrancelha, que é o meu caso. E essa aqui é uma linha que ela já vem pigmentada. Vou deixar uma foto aqui também pra vocês. Ela já vem pigmentada, eu comprei logo dois. Tenho usado, que é a outra caixa, né? Tenho usado a outra caixa. Mas eu achei que ele é muito pigmentado, mancha bastante a mão, sabe? A luva, aliás, no caso, eu que uso luva, mancha bastante a luva. Não sei se eu compraria outro, não. Porque eu achei que ele mancha demais, sabe? Em excesso. Mas assim, é uma ótima ideia. Só precisava vir menos produto. Vem muito produto. Então eu comprei dois, né? Se fosse muito bom. Como demora pra chegar, eu comprei logo dois. Acho que cada um foi 13 reais, se eu não me engano. Mas eu vou mostrar pra vocês depois no stories como é que ele é. Ele é muito molhado, sabe? Aí a mão fica toda preta, manchada. E a gente mexe na cliente e acaba manchando ela. Então não dá. Pra mim não rolou. Esse daqui também chegou junto. Que é uma pinça. Ó, é uma pinça que é bem difícil de encontrar aqui. E como eu faço lash lifting, eu precisava de uma pinça assim, sabe? Pra poder subir os cílios. E aí eu comprei também, paguei super baratinho na Shopee. Chegou também super rápido, com menos de um mês. Então eu tô usando muito ela quando eu faço pra levantar os cílios das clientes. Não é extensão, mas ele também serve pra extensão. É pro lash lifting mesmo, que é um processo aí, uma... De curvamento dos cílios, né? E é o que eu faço. E eu gostei muito dessa pinça pra fazer isso. Comprei também com ele. Aqui nós temos uma solução para unhas com fungos. Com aquelas unhas quebradinhas, sabe? E meu marido tá com isso. Não sei como apareceu. Aparece, quebrou a unha dele no canto. E fez um buraco, gente. Fez um buraco. Ele falou que tava preto. E depois caiu a unha. Caiu um pedacinho. E aí eu logo comprei esse daqui. Eu vou tirar uma foto pra vocês aqui também. Comprei essa solução. Chegou também com menos de um mês. E tem que tá pingando todo dia. Eu tirei uma foto do antes, do pé dele, da unha dele. E quando eu for passando, for usando. Se eu ver que melhorar, eu tiro a foto do depois. E gravo pra vocês falando se funcionou ou não. Mas ele vem assim, ó. É um pinguinho só que coloca. Não precisa enxergar, porque ele é líquido. Ele não é um óleo, como diz aí óleo, né? Mas não é óleo. Ele é um líquido. Parece até um vinagre, sabe? O cheiro dele é cheiro de vinagre. Não sei. E aí eu tô testando. Vamos ver se funciona, né? Foi super baratinho também. Comprei pra testar. Ah, esse é muito fofo! Comprei pra colocar na minha porta aqui, ó. Aqui fora. Que é um cílios escrito... Vou colocar aqui a foto pra vocês verem. Olha, gente. É muito lindo. Tá vendo? Aí coloca assim, ó, na porta. Os cílios do lado e os... Em cima. Eu amei pra ninguém me atrapalhar a gravar os vídeos. Silêncio! Esse daqui é um kit de... Pra tirar cravinhos do nariz. Mas ele veio... Estourou. O passo 3, o step 3, que é o que tem pra lavar, né? Com o sabonete. Ele veio molhado, ó. Veio... Acho que alguma parte que deve ter estourado. Mas eu já usei esse daqui, gente. É muito legal. Ele funciona muito. Aí eu comprei um só pra lembrar como é que usa. E, infelizmente, o último passo veio molhado. Veio tudo... Coisado, assim, sabe? Com o sentido de tudo solto. Não é pena. Esse daqui é muito fofo, esse vendedor. Ele me deu até uma... Uma bloca de brinde. Um chaveiro, gente. Olha. Eu comprei aqueles kits de extrator, ó. Eu faço como eu sou exercista. Eu precisava, ó. Aí vem várias... Tá vendo? Deixa eu ver pra vocês. Espera aí. Extratores pra várias funções. E eu tava precisando. E aqui tava muito caro. Olha. Tá vendo, ó? Pra tirar cravinhos. Tá aí cravinhos do nariz. Olha aqui a pauta, a ponta. Ai, meu Deus. E a cor é linda, né? Esse rose gold. Aí veio no estojinho, assim, ainda, ó. Bem fofo. E ele ainda me mandou uma caixinha de agradecimento. E um chaveiro, gente. Olha. Um chaveiro da Torre Eiffel. Esse vendedor muito fofo. Inclusive, ele... Tá vendo nos comentários? Ele sempre manda brinde. E essa vez o brinde foi um chaveirinho que eu vou colocar lá na minha chave. Eu amei, viu? O senhor vendedor com o nome da loja dele. Que eu dei ele mais... Não sei. Vou deixar o nome da loja. Esse daqui é o meu óculos. Comprei um óculos por R$5,99. Olha ele aqui. Vou colocar... Olha, ele vem muito bem embalado. Olha, um plástico bolha certinho. Olha que lindo esse óculos, gente. Todo mundo dizia óculos. Óculos escuro. Olha que laje apareceram. Óculos de sol. Cursinha do verão. Olha que lindo. Gente, eu amei. Combinou muito comigo esse óculos de R$5,99, cara. Não é lindo? Olha que fofo. E ainda tá. E ainda tem dele, tá? Eu vou deixar pra vocês o link pra vocês irem lá comprar. Muito do bonito. Eu amei esse óculos. E por último... E não menos... Se eu esqueci de alguma coisa, eu volto aqui. Mas eu acho que eu fiz tudo. Comprei esse porta-celular aqui, ó. Vou tirar uma foto pra vocês como é que usa. Pra poder gravar skincare pra vocês na mesa. Eu coloco o celular na mesa escorregando. Não vai escorregar mais, amiga, ó. Aí eu coloco o celular aqui. E ele fica assim. Aí você regula aqui. Se você quer mais perto, se você quer mais longe. Eu achei muito interessante. Eu me paguei R$5,99. Muito barato. E pronto, amiga. Essas foram as minhas comprinhas da Shopee. Eu acho que eu mostrei tudo. Mas se eu não mostrei, eu volto aqui num takezinho e gravo pra vocês. Mas já falo pra vocês que é super confiável. Chega muito rápido. Vocês não pagam frete. Não pagam taxa. Não pagam nada. Chega certinho em casa. Muito maravilhoso. Gente, acho que de todas as lojas da China, o que eu tô mais gostando é a Shopee. E eu indico muito pra vocês, tá bom, amiga? Deixa aqui nos comentários se vocês querem uma resenha a fundo de algum desses produtos. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses produtos. Comenta aqui embaixo se vocês compram na Shopee também, tá bom? Não esquece de deixar o like do amor. Se inscrever no canal. Porque temos playlist de Shopee aqui, amiga. Vai ter muita coisa da Shopee nesse canal. Muitas coisinhas da China. Eu te espero aqui, tá? Beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso. Bora no Instagram, a gente conversa também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijão. E até lá. Tchau. 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 Tchau.